E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B NAD Attack, conhecido também como C-Ré, baseado nos vídeos anteriores a esse aí, que estamos no mês de fevereiro de 2022. Eu tô repulsando alguns vídeos aqui, não é tutorial não pessoal, só fazendo uns vídeozinhos de lançamento aqui, até o Apache chegar. Disseram que vai chegar agora no mês de fevereiro. Eu tô colocando ele lá para o final de março, mas vai que chega em fevereiro, eu queimo a língua, né? Enquanto isso, eu vou colocar alguns vídeos que eu já tinha feito, vou refazer de novo. Como o C-Ré, o pessoal lá da Heisman, disse que ele tá completo, eu vou fazer mais um lançamento da MK82. Eu tinha feito uns lançamentos anterior a esse, só que o treino não ficou muito bom não. Quando eu carregar a missão lá, vou fazer uma configuração diferente lá, para ver como é que vai ser. Por isso, acompanha aí. Bora carregar a missão. Fevereiro AV8B02. Let's fly! Vamos voar! Só fazer uma configuração rapidinho aqui, pessoal. Master de arma, modo AG, mapa, mapa, rota. Só esperar ele carregar aqui. Carregou, beleza. A MK82 já tá aqui. Aqui eu vou colocar a CCIP. Eu tenho quatro bombas, eu vou lançar as quatro. O espaçamento aqui, eu vou dar cinco. E aqui, o fusível vai ser IN, IN, IN. Então, CCIP, IN, IN, quatro bombas que eu tô lançando. Vou deixar o espaçamento. 4.000. 1, 2, 3. E dá ENTER. Deixa eu ver se tá tudo ok. Essa configuração. Beleza, beleza. Só conferir aqui. Errado. 4.000. 1, 2, 3. Esse ENTER aqui tá complicado. Salvou? Deixa eu ver. Agora salvou. Beleza. E o waypoint aqui, nós vamos descer ele com 4 alto. 4 alto. E o nosso ângulo de inclinação, quando descer, será de mais ou menos 45. Bora lá. Só tirar o piloto automático aqui. Beleza. Vê se dá tempo de eu mostrar os ovos lá. Esse aqui é o oiudo. O nosso ovo é essa construção aqui. É do vídeo anterior, pessoal. Então, não tem erro não. A ideia é acertar ela. Só regular um negócio aqui. Beleza. Aqui vai dar. Tudo à vista. Bora lá. Bora lá. Vamos descer com... Com 4 alto. Só ligar esse retrovisor aqui. Opa, um pouquinho pra direita. Bora lá. Vamos descer. Vamos descer. Desce, 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 desce. Olha o alvo lá. 45. Beleza. O alvo tá à vista. Alvo à vista. Alvo à vista. Alvo à vista. Alvo à vista. Tô com 9 mil. 7 mil. 6 mil. Vai dar 4. Bomba descendo. 4. Vermelho. 4 G. Ixi, foi 5, fi. É. Hahaha. Hi-ha. Pera aí, deixa eu mostrar lá. Ah, casinha. Leia o manual, pessoal. Desculpa aí. Hahaha. Nossa Senhora. Vai ficando velho. Vai se esquecendo do checklist. Leia o manual. Não tem jeito, não. Se você leia o manual, sai tudo bonitinho. Agora ficou bonito, né? Pera aí. Agora ficou bonito. Deixa eu ver se dá pra ver a fumaça. Olha lá. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu dar uma paradinha aqui. Só pra desfrutar desse gosto. É. Desfrutar desse gosto. Olha o fumaceiro. É. Acertou na mosca, filho. A visão do... Nossa senhora. Olha o fumaceiro, filho. Deixa eu ver como é que tá os quadros por segundo ali. Tá até um ventinho aqui, né? É. É mês de fevereiro aqui no Cálcus. Vai frio, filho. Aí, ó. Tá tudo branco. É. O lançamento foi bom. Ainda bem. Eu achei que ia passar vergonha. Se bem que eu passei vergonha, né? Fazer o quê, né? Descensos hoje. A, V, 8B, Nade Ataque. Fazendo o lançamento da MK82. Conforme o manual, pessoal. Conforme o manual. Não esquece de dar o joinha aí, não, pessoal. E, principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo. Sabe como é com o YouTube, né? Se você não compartilhar o vídeo, ninguém fica sabendo que a gente faz vídeo, né? Aguardo o próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.